Fala gente, bom dia! Eu tô aqui em Cubatão, na Joaquim Miguel Couto Tá vendo aqui atrás? Hs Funilaria e Pintura Eu quero passar um recado pra você Deixa eu mostrar aqui, virar a câmera rapidinho E mostrar pra vocês o seguinte A fachada da Hs Funilaria e Pintura Principalmente pra você que tem carro E de repente você bateu o teu carro Sei lá, arranhou Teve uma colisão, aconteceu alguma coisa E você vai precisar de serviço de Funilaria e Pintura Recomendo pra você Hs Funilaria e Pintura Entre em contato no 3361 2621 No WhatsApp deles que é o 7850 5812 Eles estão aqui na Miguel Couto 826 Tem uma baita de uma estrutura pra te atender E olha, o atendimento aqui é diferenciado Primeiro eu vou mostrar aqui, na fachada Que continua uma grande promoção Pague a sua franquia com descontos de até 50% Venha consultar a Hs Tem aqui, olha, serviço de lavagem a seco com cristalização Entre outros serviços de embelezamento, né? Do seu veículo Vamos entrar aqui na recepção Quero mostrar pra vocês que a Hs Tem atendimentos diferenciados Eles trabalham com todas as marcas Todas as seguradoras Reforço e repito pra vocês, tá? Você tá assistindo agora essa live? Compartilha De repente você fala Davi, mas eu não tenho carro Não tem problema, você não tem carro? Conhece alguém que tem carro? Então compartilha no Face dessa pessoa Vai que ela precisa desse serviço, né? Vai que ela bateu o carro Alguém bateu, sei lá, amassou Teve algum problema? Não tenha dores de cabeça Não fique preocupado Hs Funeral e Pintura Vai resolver o problema pra você Reforço o telefone É o 3361-2621 Código 13 Tá? Atendem toda a Baixada Santista Ah, quer falar através do WhatsApp? Ótimo! 7-8-50-58-12 7-8-50-58-12 Também código 13 Eles estão na Miguel Couto Avenida Joaquim Miguel Couto 826 Vamos passear Eu quero ir aqui por dentro Pra mostrar pra vocês Uma grande estrutura Que a Hs Funeral e Pintura Tem pra te atender com diferenciais Inclusive equipamentos de ponta Profissionais qualificados Olha só Pronto Eu entrei e fui aqui Por um pedaço aqui Pelos bastidores Agora sim Vou chegar aqui Mostrar pra vocês Essa grande estrutura Fala meu amigo Bom dia Bom dia Beleza Aqui ó Você vai encontrar Tem carro pra caramba Aqui ó Você tá vendo o elevador Chegando ali ó Nesse elevador Já tem a galera Chegando ali também Esse elevador É um elevador Pra subir e descer o carro É grande Legal né Uma baita estrutura Que a Hs Tencho Antes de a gente pegar o elevador Deixa eu mostrar aqui ó Tem carro pra caramba Hoje aqui hein Eles estão trabalhando bem hein Alinhamento, balanceamento Todo o serviço automotivo Que você precisar Você encontra na Hs Funilaria e Pintura Detalhe que eu quero destacar Pra vocês Tem embelezamento tá Automotivo Aquela vitrificação Da pintura Também dos vidros Vamos entrar Vamos lá no elevador Vamos lá Vamos entrar no elevador Eu quero subir Né Ó só gente Esse aqui é o elevador Aqui é o nosso parceiro Que vai me ajudar aqui Obrigado Cheguei no elevador E aí nós vamos Pra o piso superior Onde são levados Os carros aqui Pra fazer reparos Ó só Tá vendo aqui Estamos subindo E aqui eu quero mostrar Pra vocês ó Bem aqui Nessa parte superior Aqui da Hs Estamos chegando ó Que tem ali Uma cabine de pintura Ou seja Hs Funilaria e Pintura Tem toda uma estrutura Pra te atender Com grandes diferenciais Profissionais qualificados Equipamentos de ponta Tudo que você precisa Obrigado meu amigo Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês A cabine aqui também Né Ou seja O trabalho aqui É constante Eles trabalham Assim freneticamente Literalmente ó Olha essa cabine gente Ó lá tem algumas peças Lá dentro Tem mais carros aqui Pessoal aqui Trabalhando pra caramba Então assim Se você bater o seu carro Sei lá Ou aconteceu alguma colisão Ou algum acidente Arranhou Amassou Danificou Não importa Calma Não se desespere Fique tranquilo Entra em contato com Hs Funilaria e Pintura Inclusive Agora há pouco Eu estava ali embaixo Na recepção Aguardando pra começar a live E eu presenciei Um atendimento diferenciado Que eu preciso passar isso pra vocês Hs Funilaria e Pintura Acabou de receber uma ligação Isso acontece constantemente Tá Então eu preciso passar pra você Pra que você entenda De repente você bateu o teu carro Você tá na rua Bateram no teu carro Ou você bateu alguém Normalmente Quando acontecem colisões As pessoas ficam estressadas As vezes acabam discutindo no trânsito Brigando Infelizmente isso acontece As pessoas ficam nervosas O aconselhável Nesse tipo de situação Numa colisão Numa batida e tal É que mantenham a calma E tentem resolver O problema da melhor maneira possível O pior já aconteceu Já aconteceu a batida O melhor de tudo isso É que não aconteça nada com ninguém Sim com o bem material E nada com a pessoa É o que a gente sempre espera Mas O que acontece Muita gente perde a cabeça E o que acontece Agora há pouco Ligou uma pessoa aqui na Hs Funilaria e Pintura Tava hiper nervosa Ela tava muito nervosa Por quê? Porque ela bateu o carro Ela ligou aqui na Hs Ela falou Olha eu tô ligando aí Eu acabei de bater o carro E a pessoa no qual eu bati o carro Tá aqui me xingando O cara tá me estressando Não sei o que Aí o pessoal da Hs Fala assim Calma Fica calma Respira Me passa o telefone da pessoa aí Fala pra ela que aqui é da Hs Funilaria e Pintura Eu vou ligar pra pessoa Vou mantê-la calma Tenha calma Fica tranquilo Você já ligou pra tua seguradora? Você tem seguro? Ligou pra ela? Então assim A Hs faz todo um trabalho Olha só o atendimento Como é diferenciado, né? Pra vocês entenderem Que tem um atendimento padrão E muito diferenciado Que eu acho fantástico Eu acho espetacular Esse tipo de atendimento, né? Então assim De repente Justamente nesse momento Onde existe esse nervosismo De ambas as partes De você que bateu Ou alguém que bateu em você E aí o que acontece Pra quem não tem esse estresse A Hs vai ali Tentar intermediar isso tudo Eu acho bacana demais Esse atendimento E agora há pouco Eu presenciei isso Por isso eu tô passando Isso pra você Além de você Além de você ter um atendimento Diferenciado Com equipamentos de ponta Profissionais qualificados Aqui da Hs Funeralia e pintura Em Cubatão Na Joaquim Miguel Couto 826 Telefone WhatsApp Tudo aí pra vocês na tela Pra que vocês entrem em contato Então assim Só pra finalizar O que eu tava comentando agora Ela falou assim pra pessoa O atendimento aqui da Hs Olha fica calma Tá Eu vou ligar pra pessoa Que tá aí do seu lado Fala pra ele manter a calma Me passa o telefone dele Então passa o seu telefone pra ele Eu vou conversar com ele Deixa eu conversar pra ele Ficar calmo Essas coisas acontecem Infelizmente já aconteceu A batida Mas deixa eu conversar com ele Você já ligou pra tua seguradora Ainda não? Ó Acontece inclusive Eu vou falar de mim aqui Já aconteceu comigo De eu bater o carro E ligar pra minha seguradora Vou levar meu carro Na Hs Funeralia e pintura Por exemplo Aí a seguradora fala assim Ah mas Hs Funeralia e pintura Não é um credenciado nosso Isso pode acontecer Isso não quer dizer Que você não pode levar o carro Na Hs por exemplo Você pode sim Pode e deve Por quê? Porque é a sua oficina De confiança Se você confia É a sua oficina de confiança Então traga sim Porque com certeza O serviço será executado Inclusive Você vai inclusive Ter descontos Pode até ter desconto Na franquia De até 50% Tudo isso direitinho O serviço vai ser executado Se tiver que trocar alguma peça Vai ser colocado peça original É isso mesmo Então assim As seguradoras Normalmente Ela tem os seus parceiros As oficinas parceiras Que elas falam assim Que são as credenciadas Normal gente Mas isso não quer dizer Que você não vá Que você não possa Que é proibido Levar em uma oficina Da sua confiança De maneira alguma Você pode sim E deve levar Em uma oficina De sua confiança E eu recomendo para você Se você confia Sabe da credibilidade Da Hs funilar e pintura Então venha Traga E aconteceu agora Isso é exatamente isso Com essa pessoa Que ligou aqui Na Hs funilar e pintura Eu presenciei essa ligação E ela falou assim O pessoal da seguradora Falou Não tem problema Traz aqui Que vai ser atendido Da mesma forma E vai ser executado O serviço Tá bom O recado está dado Serviço diferenciado Tantos anos de mercado Hs funilar e pintura Se você bateu Arranhou Amassou Alguém bateu Você teve uma colisão Olha Agradeça que não aconteceu Nada com você Só bem material Deixa que a Hs Resolve tudo isso Tá Hs funilar e pintura Atendimento diferenciado Com qualidade Grandes promoções Ótimos descontos Entra em contato E você vai se surpreender Na Hs funilar e pintura